Primeiro jogo das eliminatórias para a Copa de 2002, primeiro jogo, mandando ele convoca a seleção, a gente vai pegar a Colômbia lá em Bogotá, beleza, 0x0, voltamos, Edilson liga aí para uma amiga nossa, mandava na cobertura que ele tinha comprado o Gamarra, chegam as amigas e vai o jogador de tudo na seleção, né, e tá o Jardel, né, aí tá eu, o Roberto Carlos, o Carlos, a galera toda, né, cobertura do Edilson, Edilson fala assim, olha para o Jardel, Jardel falou, como é que pode ficar na seleção? Jardel na seleção, meu filho, aí Edilson fala assim para o Jardel, ó, Jardel, se você fosse bom com o pé, hein, porra, ser bom de cabeça, ser ruim com o pé, Jardel falava assim, e Jardel inocente, que a gente boa demais, Jardel puro, 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 me tipo assim, é só de cabeça, eu fui três vezes atireiro da Europa, caralho, imagina, eu sou de, ó, Pô, pra cabecear não tinha igual não, cara, não tinha igual, né, é, porque é muito gol de cabeça, pô, eu, eu joguei, ó, ele foi três vezes atireiro da Europa, ele foi artireiro três vezes da Europa, só fazendo gol de cabeça, caralho, é louco, Não, dá pra contar de vocês, artireiro, ganhar chuteiro de ouro, que até roubaram os chuteiros desses dias aí, mas devolveram, por exemplo, um gol em Portugal, você tem que fazer três gols em Portugal pra valer um na Espanha, oxi, é, contagem de pontuação, pelo, 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 pelo nível, né, pelo nível, então, Jardel foi três vezes atireiro da Europa, chuteiro de ouro, três vezes, e aí, ele, ele chegou com uma seleção de isolante, disse, cê é bom de cabeça, mas com o pé cê é ruim, ele falou, é, só com a cabeça, sou três vezes atireiro da Europa, e arrebentou, arrebentou, viu, neguinho, viu, e no final de carreira, eu joguei com ele no Goiás, então, no Goiás, já, já meio, todo mundo já meio direcionado, mas ele é mais velho que eu, sacanagem não, os caras chegavam no treino, cruzavam, cara, era cada canudo de cabeça, eu botava a bola onde queria com a cabeça, nunca vi igual. É difícil, não é? Pô, a cabecear é difícil. Cabecear é difícil pra caralho, não é? Não, ele deve ter umas bolas fortes pra caralho, que deve, rebentou é pra porra, né, pra cabecear. Ah, é, não, a gente acostuma, né, mas cabiciar, se eu tenho um, eu tenho um gol de cabeça na Holanda, que bateu na trave, bateu na minha cabeça, eu nunca fui, eu nunca fui cabiciar, nunca, uma vez só que eu tomei um soco de Zubi Sarreta, PSV e Valência aqui, que abriu, mas nunca abri o supercílio, fundar malar, o cara da minha posição, normalmente na carreira sempre tem isso, ponto na cabeça. Você não tomava muito cartão também, né? Não, não, não era de dar carrinho, nada, sempre de frente, jogando de frente, me lesionei pouco, tive na minha carreira toda uma lesão de cruzado, e os traumas que é normal, tornozeiro, tomou choque. No meu caso, apesar da minha estatura, eu fiz muitos gols de cabeça, sabe, na minha carreira, eu lembro assim, pô, vários, vários gols de cabeça, ó, final do campeonato Brasil, é, Carioca, Flamengo e Vasco, eu fiz aquele gol de cabeça, que o Pet cruzou, lembra aquele gol que eu fiz no Pacariu? Esse é o seu amigo, né? Contra o Santos, na semifinal, Marcelinho Cruz, fiz o gol, jogando pelo Cruzeiro, fiz um contra o Corinthians, na Copa do Brasil, que eu subi com o Dida, subi pra caramba, fiz gol. Esse jogo da Copa do Brasil, eu nunca vou esquecer, que foi, você tava no Cruzeiro, e eu tô no Corinthians, aí o jogo foi 2x2, foi no meu aniversário, aí você fez, você fez dois gols, foi os dois gols, não foi? 2x2, é, 2x2 aqui, e aí o Cruzeiro, os caras falaram, ah, 2x2, Copa do Brasil, já, gol fora de casa, né? Já passou, no jogo de volta lá, a gente meteu três, três, a gente não viu a cor da bola, lá no Mineirão. Ah, esse cara aqui, a gente jogava no banco, né? Uma seleção, sentava assim, um banco, ó, sentava eu, ele, Dida, Júnior, a gente tudo da Bahia, já tinha jogado junto no Corinthians, né? Luizão, a galera. Era a panelinha do banco. Aí tinha... Era vocês? No banco também tinha panelinha, mano. Viu o Magelo Cêntrico, a Cá, Juninho... É, os da igreja. Belete, os caras... Não, assim, que já tinha jogado junto, Denil, os caras que a gente tinha jogado no São Paulo, tudo, ficava, mas todo mundo amigo, né? Aí a gente jogava lá, assim, no banco, ó, como é que a gente vai ganhar essa Copa do Mundo? Olha o tamanho na bunda do Ronaldo. Olha o tamanho na bunda do Ronaldo. O Ronaldo foi o nome do Vinho, e a gente aí, todo mundo aqui, o banco, olhava pra ele e falou, eu falei da bunda, eu não falei que ele é ruim. Meteu oito na Copa, né, nessa? Pô, aí, meteu oito. E, engraçado, ele... Mas, mano, mas é legal, é legal essa resenha, né? A resenha que eu falo assim, mano, imagine um cara que tá no banco, mano, falando do cara que tá jogando, do Ronaldo ainda, doido pra jogar, doido pra entrar no campo, pô, é legal, velho, porque o cara é... E cês brincaram com seus amigos, tipo, aquele, ele era ruim, e não é porque cê acha ele ruim, cê tá brincando. Não, cê tá brincando, mano. É, e outra coisa, velho, é feliz do treinador que tem um jogador no banco querendo jogar, porque tem jogador que tá no banco e não quer jogar. Sabe, tá satisfeito, o cara...